O que eu quero compartilhar nessa noite tem a ver com algo que nós temos vivido como jovens, como igreja, e eu diria com família. Tem sido algo que Deus tem queimado no meu coração, tem falado muito de maneira especial a respeito da importância de olharmos para Jesus e fixarmos os nossos olhos nele. De olharmos para Ele e entendermos que nós temos tudo em Jesus, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós mais ansiamos e queremos nesse mundo é satisfeito plenamente em Cristo Jesus. A gente não vai ser satisfeito simplesmente com o trabalho que a gente pode conquistar. Nós não vamos ser satisfeitos com uma família que nós tanto desejamos, com sonhos pessoais, ambições naturais. Nós só vamos ser plenamente satisfeitos quando nós olharmos para Cristo e entendermos que nele nós temos tudo aquilo que nós realmente precisamos para viver. Amém? E entendendo isso, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Até lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 17, versículo 12, perdão, ao 17. Nós vamos ficar em cima desse texto, não sei se o pessoal vai conseguir projetar para mim aqui. Mas eu quero ler com vocês e daí eu quero fazer uma oração mais uma vez para a gente entrar aqui na palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Amém? Então, não sei se você abriu já, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 18. A Bíblia fala assim, a palavra de Deus fala assim. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem um restandor que se desvanecia. Na verdade a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor e segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e fazer mais uma oração. Senhor Jesus, obrigado Pai pela Tua Palavra. Porque nós sabemos que a Tua Palavra nunca volta vazia. Quando nós vamos para um lugar como este, de adoração, de busca na Tua presença, Deus, na quarta-feira como essa, nós oramos Pai para que a Tua presença possa vir sobre nós. Quando nós estamos com os nossos corações abertos, com expectativa daquilo que o Senhor pode fazer e vai fazer, nós recebemos algo da Tua presença. Eu oro então nessa noite, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade hoje aqui para soprar os nossos corações. A vida talvez do mais novo ou do mais velho aqui, Pai, que a Tua Palavra não volte vazia. E que eu, como pregador aqui nessa noite, não atrapalhe nada aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos no texto propriamente, eu vou falar bastante, principalmente do versículo 18, onde Paulo vai falar exatamente nessa visão de contemplarmos a Deus. A necessidade da contemplação, a necessidade de colocarmos os nossos olhos em Jesus, de como isso faz total diferença nas nossas vidas. Mas antes de eu entrar no texto, para eu trazer talvez uma pequena explanação aqui, uma pequena introdução. A gente vai perceber que o que Paulo está falando a respeito dessa contemplação, tem a ver com o desejo do coração. Tem a ver com o anseio em olhar para Deus, olhar para Cristo Jesus, como eu falei no início. E nele, em Jesus, ser transformado. Mudar as nossas vidas cada vez mais, a partir desse anseio por encontrar Jesus. E nós percebemos em toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, mas principalmente no Novo, essa visão de quando Deus realmente se importa com aquilo que nós mais desejamos, com aquilo que nós mais ansiamos, aonde está o desejo do nosso coração, aonde está a nossa maior procura. E um exemplo que nós temos é principalmente no ministério de Jesus. Quando você pega os evangelhos, você vai perceber que, diversas vezes, Jesus fazia essa pergunta sobre para onde o seu coração está direcionado. O que você mais deseja? Um exemplo que eu estava lembrando enquanto eu preparava, está lá em João, no capítulo 1, versículo 35 ou 38. É o momento onde João Batista está lá batizando, né? E chega Jesus e aparece no meio do ministério de João, você conhece a história. E daí, João, ele vira e ele fala, está lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João olham para Jesus e, de repente, os discípulos de João deixam João Batista e vão se encontrar com o próprio Jesus. E no momento que os discípulos se encontram com Jesus, a Bíblia diz, então, em João, capítulo 1, versículo 38, fala assim, voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? O que vocês querem? Talvez uma outra tradução seria, o que vocês mais desejam? Por que vocês estão aqui? Por que nós buscamos o Senhor Jesus? Qual é o seu anseio por encontrar Jesus? Quando Jesus encontra Mateus, quando ele encontra João, quando ele encontra quase todos os seus discípulos e quando ele encontra cada um de nós, ele não quer, ele não faz a pergunta, né? Eu até coloquei aqui, o que você sabe sobre mim? Qual é o conhecimento que você tem a respeito da minha pessoa? Ele pergunta para cada um de nós, o que você mais deseja? Porque nessa pergunta de Jesus, e tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios nós temos uma pergunta extremamente penetrante, extremamente profunda porque ela vai, ela questiona exatamente as motivações dos nossos corações do porquê nós fazemos o que nós fazemos, do porquê nós vivemos o que nós vivemos e ela questiona o fundamento de quem nós somos o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós ansiamos quais são os nossos desejos e por fim, a nossa própria identidade nessa pergunta, Jesus ele fala a respeito daquilo que está no mais profundo do nosso coração no epicentro de quem nós somos, no nosso cardia lá dentro de quem nós somos e a gente sabe disso, porque quando nós olhamos para a palavra não só no ministério de Jesus ou mesmo no Novo Testamento mas a Bíblia traz uma, ela traz uma importância para o coração quando você pega lá, provérbios, provérbios capítulo 4, versículo 23 acima de tudo, tudo o que você deve guardar na sua vida o que você deve guardar? nós devemos guardar o nosso coração e porquê isso? porquê que nós devemos guardar o nosso coração? porque do nosso coração fluem as intenções das nossas vidas fluem quem nós somos é do nosso coração que nós vivemos tudo aquilo que nós vivemos é do nosso coração que Jesus realmente deseja ele deseja transformar não apenas o nosso comportamento externo aquilo que nós fazemos, vivemos mas quem nós somos e o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios ele está olhando então para esse conceito de Jesus a respeito do coração porque Jesus ele fala diversas vezes eu já vou falar sobre isso sobre a importância do coração e ele vai fundamentar esse processo de adoração de contemplação de olhar para Cristo Jesus e então ser transformado a imagem de Cristo Jesus nas nossas vidas existe uma importância nisso meus irmãos a vida cristã não é simplesmente sobre saber coisas a respeito de Deus eu cresci na igreja sou filho de pastor, neto de pastor e eu conheço muitos outros filhos e netos de pastores que não estão mais na igreja a vida com Cristo é muito mais do que simplesmente saber coisas a respeito de Deus tem a ver com amar Jesus de todo o nosso coração Mateus capítulo 22 versículo 37 amar Jesus acima de todo o nosso coração acima de tudo o que nós temos de tudo o que nós desejamos ansiamos é ir para este lugar de que ele precisa ser a nossa primazia aquilo que nós realmente queremos desejamos e buscamos isso tem sido uma eu estou falando aqui essa mensagem tem sido uma mensagem que eu tenho falado muito lá para os nossos jovens e para a igreja também eu preguei essa mensagem na nossa igreja algumas semanas atrás assim na igreja e sabem muito bem as histórias bíblicas eu quero que eles sejam apaixonados por Jesus que eles amem Cristo mais do que tudo nessa vida eu quero essa é a minha missão como pai a minha missão não é formar meu filho Gessé meu filho Theo minha filha Sofia que eles sejam parecidos comigo eu sou pecador eu tenho as minhas falhas eu quero formar Cristo na vida dos meus filhos eu quero que os meus filhos olhem para Jesus e sejam cada vez mais parecidos com Jesus assim como eu também a minha missão de vida é essa é cada vez mais me parecer com Cristo Jesus agora eu me pareço com Cristo Jesus a partir deste lugar de amar Ele acima de todas as coisas e como eu falei isso tem sido algo muito importante para mim durante a minha caminhada como pastor de jovens eu cuidei de adolescente fui pastor de adolescente durante seis anos e depois agora nós estamos pastoreando jovens há três anos na nossa igreja lá indo para o quarto ano e nós começamos nesse meio tempo uma escola que depois se transformou em Winnacology mas antes era o interns e era uma escola só para jovens e agora nós englobamos toda a igreja todas as idades dentro dessa escola e é praticamente uma escola de teologia de segunda a quinta-feira nós temos lá aulas teológicas nós temos Antigo Testamento Novo Testamento raízes de caráter nós tratamos o caráter pecados ocultos tem horas de oração que o pessoal precisa cumprir várias coisas que nós temos aulas ministeriais e é bem legal bem dinâmico a gente faz muita coisa é bem legal mas uma das coisas que eu mais percebi assim eu vejo na minha caminhada com Cristo sendo pastor uma das matérias que nós criamos lá era sobre cosmovisão e apologética eu vi uma necessidade dos jovens saberem o que creem porque creem no que creem conhecerem as perguntas certas defenderem a fé cristã inclusive eu tenho um Instagram onde a gente fala sobre defesa da fé nós postamos bastante coisa sobre argumentos e eu ainda acho muito importante e eu fundamentava muito isso os jovens precisam conhecer os questionamentos e as dúvidas e as lutas porque eles precisam estar preparados se eles estiverem preparados eles vão estar bem fundamentados o problema é que eu comecei a ver alguns dos jovens não todos lógico né mas alguns dos jovens que passaram pela nossa escola viveram experiências com Cristo foram nos acampamentos inclusive do college dos nossos acampamentos igual vocês tem conheceram a Bíblia tiveram aulas de epístolas paulinas epístolas da prisão tiveram aulas teológicas tiveram aulas de cosmovisão e que depois de pouco tempo deixaram a fé deixaram a igreja apostataram que é como a Bíblia fala né deixaram e por um tempo eu ficava intrigado falando meu Deus porque que esses jovens deixaram porque que eles não estão mais aqui os caras passaram por toda a nossa escola tiveram aulas a gente teve imposição de mãos teve aulas sobre o Espírito Santo teve muita coisa a gente passou nesses anos e os caras não estão mais aqui meu jovens que viveram experiências incríveis com o Senhor mas não estão mais aqui porque Senhor e uma das coisas que eu comecei a perceber foi exatamente a necessidade de estar nesse lugar de um amor maior se o conhecimento não se basear nesse amor verdadeiro por Cristo vai se tornar somente um conhecimento que passa a nossa vida nós não fomos feitos para fundamentar a nossa caminhada com Cristo simplesmente por saber coisas de Deus saber 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 nós somos chamados a amar Jesus de todo o nosso coração Jesus não quer ser simplesmente um mestre que instrui o nosso intelecto ele quer ser o nosso maior amor ele quer ser aquele que forma os nossos amores nos nossos corações enquanto nós temos amores rivais nas nossas vidas onde muitas vezes nós depositamos sem perceber até a nossa fé e esperança nesses amores que as vezes se tornam rivais ao Evangelho Cristo nos chama a confiar e colocar a nossa esperança e a nossa fé nele entendendo que nós não controlamos aquilo que ele fará sabe que colocar a fé e a nossa esperança em Cristo não é ter certeza de que nós vamos viver coisas boas simplesmente então as vezes a gente acha que botar fé em Jesus é que Jesus vai cumprir tudo aquilo que nós queremos e desejamos isso não é fé fé é colocar a nossa esperança em Cristo sabendo que talvez ele não cumpra com aquilo que nós estamos esperando mas mesmo assim ele é soberano ele tem o melhor para cada um de nós esse é um amor genuíno é nisso que nós somos chamados a colocar a nossa esperança é entender que Jesus ele deseja ser mais uma vez o nosso maior amor ele deseja o nosso coração ele deseja quem nós somos amém estão comigo aí então vamos voltar para o texto eu fiz só uma introdução aqui falando sobre o coração eu vou falar bastante sobre isso aqui mas eu queria voltar para o texto de 2 Coríntios a gente leu lá no início para eu dar um contexto a gente vai ficar mais no versículo 18 ali de 2 Coríntios capítulo 3 quando a gente pega todos os versículos que nós lemos tem um contexto inteiro quando Paulo escreve a carta aos Coríntios ele estava passando pela sua terceira viagem missionária provavelmente ele estava ali na Macedônia e ele escreve num contexto aqueles que já leram as cartas aos Coríntios sabem que Paulo é muito ele é firme na carta aos Coríntios sim ele trata diversos assuntos é paulada para todo lado Paulo ele vai ensinando os cristãos mas nesse texto específico ele faz uma referência a esse do capítulo 18 ao 32 34 a gente vai ler também no último ponto e Paulo vai fazer essa referência com aqueles cristãos judaizantes que não estavam conseguindo entender a glória do evangelho de Cristo Jesus e Paulo então faz uma alusão naquele momento onde quando Moisés ele desce ele tinha se encontrado com o Senhor ele desce com a sua face resplandecendo ele brilhava e daí os israelitas tiveram que colocar um véu sobre os seus olhos para poder olhar para Moisés e Paulo ele pega essa referência e ele vai tratando sobre isso aqui no capítulo 3 no versículo 14 Paulo vai falar a respeito de uma mente que se fechou uma mente que está fechada uma mente que não consegue uma mente que está cega Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para que eles não possam ver a glória do evangelho de Cristo Jesus talvez fazendo referência aquilo que ele viveu em Atos quando ele viu Jesus e ficou cego também e daí Paulo faz essa referência a essa cegueira então e essa mente que se fechou daí do versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 3 ele fala sobre um véu que cobria o coração daquelas pessoas que não entendiam Jesus mas que quando alguém se converte esse véu é retirado e daí chega no versículo 18 e acontece então uma transformação que é progressiva daí vamos para o texto 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 e daí Paulo ele finaliza esse momento ali da sua carta falando e todos nós ele se coloca nesse pacote né e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor e segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é Espírito o que que Paulo está fazendo aqui? Paulo está fundamentando a teologia da transformação de tudo aquilo que ele está dizendo tudo aquilo que nós contemplamos tudo aquilo que nós somos fascinados tudo aquilo que nós adoramos que nós amamos nós nos tornamos né é um processo de santificação o processo de santificação é muito mais do que simplesmente olhar para a Bíblia olhar para 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 aquilo que Jesus ele manda a gente fazer como regras aquilo que a gente pode ou não pode fazer é entender que é olhando para Cristo que as nossas vidas vão sendo transformadas nesse processo de santificação a gente vai mudando a partir de uma caminhada com Jesus olhando para ele se transformando cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus é a teologia da transformação e é um chamado de todos os cristãos independente se você é um neófito um novo na fé independente se você tem 30, 40, 50 anos de caminhada com Cristo todos nós estamos nessa jornada de cada vez mais nos parecer com Jesus e como comunidade nós vivemos isso você vive buscando se tornar a imagem de Jesus sozinho na sua leitura da palavra você buscando o Senhor mas também na coletividade num momento como esse num culto como esse ou num momento de cela num momento de grupos pequenos onde a gente se reúne nós estamos juntos cada vez mais nos tornando a imagem de Jesus essa é a nossa missão como cristãos porque Cristo é o Adão perfeito se Adão e Eva eles tinham sido eles eram a imagem semelhante de Deus também mas essa imagem foi corrompida por causa do pecado agora que fomos salvos por Jesus por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós nós temos a possibilidade de nos tornarmos também a imagem de Jesus a imagem de Deus através olhando então para Cristo olhamos para Cristo e nos tornamos a imagem de Jesus Paulo vai falar em Romanos capítulo 8 versículo 29 porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos então é um processo progressivo esse é o processo de santificação esse é o processo que nós somos chamados a viver e é uma busca sem cessar esse é o nosso é o convite que Cristo faz para cada um de nós e Paulo ele está falando exatamente sobre isso nesse texto amém eu queria deixar rapidamente eu não sei quanto tempo eu tenho mais porque ali o cronômetro não está descendo então eu queria deixar rapidamente para nós nessa noite pelo menos três aspectos do que é o contemplar porque Paulo ele vai usar exatamente essa expressão ele fala assim todos nós que com a face descoberta contemplamos ao Senhor a glória do Senhor o que é essa contemplação quero propor para nós nessa noite que contemplar essa contemplação ela pode se aplicar talvez poderia ter mais coisas mas vamos fazer uma aplicação aqui de três coisas que essa contemplação que Paulo está falando se aplica a nós aqui contemplar é amar contemplar é um estilo de vida e por último contemplar é adorar vou correr aqui por causa do tempo mas o primeiro ponto que eu queria falar com vocês nessa noite é contemplar é amar tem a ver com a introdução que a gente fez aqui mas contemplação é um amor verdadeiro vamos pensar na definição do ser humano o que é um ser humano e o que é o nosso chamado quando a gente olha para o mundo se a gente perguntasse para as pessoas a nossa volta no nosso trabalho talvez a nossa faculdade nos lugares onde nós estamos o que significa viver como ser humano o que é o ser humano talvez no nosso tempo ser humano significaria eu sou aquilo que as minhas emoções dizem que eu sou é o tempo que a gente vive eu sou o que as minhas emoções dizem que eu sou eu sou a minha identidade sexual por exemplo essa é uma luta inclusive muitos jovens lutam com essa questão inclusive de homossexualidade exatamente por colocar sua identidade na opção sexual que eles estão vivendo porque nós que somos cristãos sabemos que é falho isso é errado a minha identidade não é ser hétero a minha identidade está em Cristo Jesus mas a gente vai falar exatamente sobre isso como que o homem se identifica hoje em dia como que ele se identifica pensando nessa realidade você pega vários talvez filósofos do passado uma das definições mais clássicas que nós temos e talvez você se lembre comigo é de um filósofo francês chamado René Descartes que dizia a famosa frase dele ele falava que o homem ele é uma coisa pensante e se você fez vestibular você vai lembrar comigo ele dizia o que? penso logo Descartes e assim como outros filósofos iluministas posteriores a ele como Kant Hegel outros caras eles definiam o ser humano como pelo seu raciocínio como um ser pensante como a mente a mente humana define quem ela é a mente humana define depois vieram pensamentos mais românticos uma visão mais romântica que envolvia mais as emoções que também vieram nesse período iluminista mas nós que vemos nesse tempo somos um reflexo de todos esses pensamentos eu sou o que eu penso que eu sou eu sou o que as minhas emoções dizem que eu sou eu sou o meu trabalho os meus esforços mas no final o que o ser humano é? o que a Bíblia diz que nós somos? sim, nós somos o que Cristo diz que nós somos mas a palavra está nos ensinando aqui nesse texto de 2 Coríntios que eu e você nós somos aquilo que nós amamos nós somos seres que amam nós somos seres que adoram nós somos seres que contemplam mais do que simplesmente conhecer de novo dar um exemplo aqui nós temos lá eu estava contando para o Hudson até a gente tem lá nos jovens cada duas semanas a gente vai no evangelismo a gente vai nos hospitais e a gente vai também num lugar lá em Londrina que é tipo uma baixada assim onde fica uma galera umas duas mil três mil pessoas assim quase toda sexta-feira aí tem batalha de rap os caras ficam lá fumando usando droga bebendo até tarde e eles ficam lá conversando e tem várias tribos assim várias tribos e a gente vai com um grupo de jovens às oito horas a gente fica meia hora orando nos preparando para encontrar esse pessoal e depois a gente invade os caras e vai para o meio da galera para evangelizar e os caras já estão meio acostumados com a gente porque a gente não está bebendo não está fumando não está sentado lá então a gente fica só olhando assim para ver quem que a gente pode dar o abate final de Jesus então os caras já ficam olhando para a gente diferente mas é impressionante como oitenta por cento das pessoas que nós encontramos nas multidões lá são ex-cristãos a gente vive um tempo de que não é mais católicos não praticantes o que nós temos hoje são protestantes não praticantes sim está cheio de protestantes não praticantes também está cheio de católicos não praticantes mas está cheio de protestantes não praticantes aí você vai ver o cara ele conhece todos os hinos todas as músicas ele conhece versículos ele sabe de tudo mas não ama Jesus não conhece Deus de verdade tem informação sobre quem Cristo é sobre Deus agora o que é ser cristão mais uma vez será que ser cristão é simplesmente ter informações sobre quem Cristo é um falso conhecimento ou talvez ser cristão é ser um ser que crê ser um ser que crê mas a palavra nos diz lá no livro de Tiago que até os demônios creem eu e você como cristãos não somos definidos pelo nosso simplesmente conhecimento ou mesmo crença nós somos seres que adoram que amam que glorificam o Pai que glorificam a Cristo Jesus o nosso chamado é exatamente esse conhecer Jesus inclusive quando a palavra nos ensina sobre conhecimento todas as vezes que a Bíblia usa a palavra conhecimento todas as vezes tem a ver com conhecimento praticado na Bíblia você encontra dois tipos de conhecimento o gnoses que é da onde nós tiramos os gnósticos lá do tempo da igreja primitiva que era um conhecimento elitista que se distanciava da doutrina dos apóstolos e você tinha tem a palavra epignoses que é um é um conhecimento praticado é um conhecimento que envolve o amor o cardia então Paulo por exemplo em Filipenses capítulo 3 versículo 7 ao 11 quando Paulo fala assim mais que isso considera tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus o que Paulo está falando desse conhecimento é um conhecimento praticado é um conhecimento vivido é um conhecimento experimentado é um conhecimento que se baseia no amor genuíno de Cristo Jesus é esse o conhecimento que nós precisamos e tem vários outros versículos que eu coloquei aqui que a gente poderia citar de conhecimento verdadeiro é o amor então o contemplar que Paulo deixou para nós é o amar Jesus de todo o nosso coração de toda a nossa alma de todo o nosso entendimento esse é o nosso chamado agora fica a pergunta para eu passar para o próximo ponto será que temos só tido informações sobre Cristo ou será que amamos a Jesus de todo o nosso coração mais uma vez o que eu mais desejo na minha vida o que eu mais quero como pastor é formar na vida dos meus jovens e principalmente na minha família nos meus filhos aqueles que amam a Jesus mais do que todas as coisas eu não quero de novo colocar historinhas para os meus filhos eles vão conhecer historinhas bíblicas lógico mas mais do que só histórias eu quero que os meus filhos tenham experiências com Jesus profundas onde eles aprendam que eles possam amar Jesus acima de tudo e possam cada vez mais se tornarem semelhantes a Cristo Jesus esse é o conhecimento verdadeiro o conhecimento que exige eu considero tudo como perda comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus esse é a contemplação que Paulo está falando contemplar primeiro então contemplar é amar segundo contemplar contemplação é um estilo de vida é fazer é viver é habitar contemplar é fazer é viver é habitar mais uma vez segundo Coríntios capítulo 3 versículo 18 e todos nós que com a faixa descoberta contemplamos a glória dos senhores segundo a sua imagem estamos sendo transformados nós estamos sendo transformados e essa transformação que Paulo está falando para nós não é só a adoração no culto que vai ser o próximo ponto mas é uma adoração de um estilo de vida nós somos chamados a glorificar Jesus em tudo aquilo que nós fazemos e vivemos e somos a transformação nossa é diária é vivida é praticada e a mudança pensa comigo uma das missões não diria missões talvez é difícil enquadrar o Espírito Santo nisso mas o que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida é exatamente alinhar desejos que eram na verdade foram criados para glorificar Cristo mas que não estão glorificando a Jesus esses desejos são alinhados eles são redimidos porque o Espírito Santo que é o Espírito que nos conduz a verdade faz isso ele alinha nos nossos corações então a mudança dos nossos amores não é um ato isolado é uma vida inteira por isso o amar é praticar é uma liturgia é que nós vivemos nós aprendemos num livro Desejando o Reino do James K. Smith um autor bem conhecido que ele fala sobre sobre essa prática do ato ele cita várias coisas e ele cita uma pesquisa de um psicólogo chamado Timothy Wilson num livro também chamado Estranhos a Nós Mesmos ele vai falar que ao longo dos 20 anos de psicologia esse psicólogo ele fez uma pesquisa ele diz que existem uma impressionante influência de operações não conscientes ou automáticas que moldam o nosso comportamento Wilson esse psicólogo desse livro que eu falei para vocês do James K. Smith Desejando o Reino ele diz que 5% eu não sei se é tanto mas ele diz isso na pesquisa 5% do que nós fazemos num dado dia é resultado de escolhas conscientes ou ponderadas por nós é o que ele chama de inconscientes automático ou automatismos são coisas que nós vivemos são práticas e vamos lá eu estou falando que amar é praticar é viver é um estilo de vida mas existem práticas que nós estamos vivendo muitas vezes que nós nem nos damos conta deixa eu dar um exemplo aqui aprender a dirigir quem aqui tem carteira de motorista? legal você lembra quando você estava tirando a sua carteira de motorista? para alguns faz muito tempo atrás para outros foi ontem mas eu me lembro quando eu estava tirando a minha carteira de motorista quando meu pai saiu comigo tinha lá meus 17 para 18 anos era muito difícil para mim na época não tinha quase carro automático e hoje em dia tem muitos carros automáticos mas eu ficava raciocinando meu pai falava você tem que pisar na embreagem soltando devagar o carro vai começar a sair você botou na primeira aí o carro vai começar a andar daí você solta aí você pode ir mas aí na subida era muito difícil de fazer isso ela não é verdade ou você vai fazer baliza primeiro dá seta tá à noite não se esquece de ligar o farol você não pode esquecer de ligar o farol quando você for dar ré você precisa coloca a marcha bem lá no fundo pisa bem na embreagem para você poder e toda uma manhã ela não é verdade tem várias dicas que eu lembro que meu pai dava para mim mas hoje em dia eu dirijo faz 15 anos que eu dirijo eu saio da igreja vou para casa eu nem percebi que eu entrei no carro troquei em marcha e cheguei em casa de repente eu estou lá a gente faz as coisas é tudo no automatismo é uma prática vivida que a gente está vivendo passando, passando, passando e de repente aconteceu são práticas que sem nós percebermos nós estamos vivendo agora pensa comigo se amar primeiro ponto que eu falei hoje que o contemplar é amar e o segundo ponto nós estamos falando que o contemplar também é um estilo de vida é aquilo que nós fazemos é amar através das nossas atitudes pensa comigo se talvez algumas atitudes que nós temos tem a ver com rituais tem a ver com coisas que nós estamos vivendo que não engrandecem a Jesus e nós nem estamos percebendo como dirigir que eu falei agora pensa no celular nós temos o celular aqui e no celular nós temos uma micro liturgia o celular me ensina sem eu perceber que eu preciso priorizar a minha própria vida quando eu sento lá no almoço a gente tem um combinado de deixar o celular fora da mesa mas se eu sento no almoço e eu começo a olhar para o celular e meu filho está falando comigo minha esposa está falando comigo mas o celular está me ensinando uma coisa você é o mais importante você é o proeminente você é você é você é você o celular ele me ensina a ser orgulhoso a ser egoísta a não escutar os meus filhos a não olhar para aquilo que está acontecendo a menosprezar aqueles que estão próximos a mim sem eu perceber uma prática inconsciente de todos os meus dias está moldando o meu coração está moldando quem eu sou se nós isso são hábitos se nós somos seres amantes criados para amar para adorar para contemplar nós somos feitos para contemplar Deus para contemplar aquilo que Ele ama para amar aquilo que Ele ama mas muitas vezes existem práticas inconscientes que nós vivemos que estão moldando os nossos corações sem nós percebermos são liturgias culturais que estão formando os nossos hábitos e muitas vezes nós nem nos damos conta porque mais uma vez o que a Bíblia está nos ensinando é que você se torna aquilo que você contempla aquilo que você ama aquilo que você mais deseja e se o seu celular for proeminente na sua vida mais do que os seus filhos o que você está aprendendo com aquilo o que nós estamos nos tornando num culto como esse as práticas litúrgicas que a gente não usa muito essa expressão liturgia mas pensa nas práticas litúrgicas de um culto a gente nem percebe isso mas nós cantamos a respeito de Cristo Jesus aqui nas nossas canções na teologia cantada o nosso coração vai sendo formado nós vamos modelando quem nós somos por uma prática de priorizar aos domingos a igreja priorizar os nossos irmãos nas células tudo por práticas rituais que são práticas que modelam os nossos corações modelam quem nós somos agora pensa comigo porque que talvez será que talvez perdão nós estamos contemplando demais as redes sociais será que você que é jovem tem tido dificuldade com a sua identidade não sabe quem você é porque talvez você está se comparando demais você está contemplando e adorando coisas além de Cristo e isso tem formado quem você é você está amando outras coisas mais do que Deus quais são os hábitos que talvez nós que estamos aqui precisamos mudar que são hábitos rivais ao evangelho de Cristo Jesus nas nossas vidas porque tudo aquilo que nós praticamos nós vamos nos tornando igual amar também é praticar amar é viver amar é um estilo de vida o que que nós temos praticado quais talvez são as coisas que nós temos vivido que não engrandecem a Jesus pensa nisso ao mesmo tempo que nós estamos nessa luta nessa busca a luta não é uma palavra certa nessa busca por sermos transformados a imagem de Cristo Jesus nosso coração então deseja ser moldado por ele existem coisas fora no mundo que estão tentando modelar o nosso coração quem vai ganhar quem vai ganhar talvez muitas atitudes que nós temos tido em casa com os nossos filhos com os nossos pais a responsabilidade disso é porque nós temos olhado e amado outras coisas e praticado outras coisas que não engrandecem a Cristo Jesus amém por último quero já chamar os músicos para virem aqui para nós podermos finalizar contemplar é adorar então eu falei nessa noite que contemplar é amar contemplar é um estilo de vida estão comigo hein contemplar um estilo de vida contemplar é amar e por último contemplação é adorar e agora eu vou falar especificamente sobre adoração num tempo como esse que nós tivemos aqui hoje né contemplação então é adoração adoração coletiva adoração individual a adoração ela quebra os ídolos dos nossos corações é na adoração num tempo como esse onde nós cantamos a respeito de Cristo onde nosso coração vai sendo moldado que é o momento onde os nossos corações vão para um lugar de renúncia vão para um lugar de deixar Deus sondar as nossas vidas sondar quem nós somos e perceber quem nós estamos nos tornando é no momento como um tempo de devocional onde você abre a sua Bíblia você liga um louvor um tempo de adoração e você deixa o Espírito Santo agir na sua vida que de repente os seus olhos são abertos os olhos do seu entendimento são abertos para aquilo que você tem vivido feito é neste momento e quando Paulo fala nesse contexto de 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 ele também está abordando esse momento tão especial que é o momento da adoração que é o aumento da busca pelo Senhor agora voltando ao texto a gente sabe que esse texto de 2 Coríntios capítulo 3 versículo 12 é o 18 que a gente leu ele é um texto que está falando sobre o livro de Êxodo sim eu falei no início esse texto é o momento onde quando a gente volta lá para o livro de Êxodo é o momento onde o povo de Israel tinha sido liberto do Egito eles estavam indo para a terra prometida e entre o Egito e a terra prometida Deus começa a tratar a idolatria e o coração do povo de Israel nós temos então por exemplo Êxodo capítulo 19 versículo 6 Deus chega para a nação de Israel e fala eu desejo que todos vocês sejam como um reino de sacerdotes o que era o sacerdote sacerdote era aquele que representava o povo para Deus o profeta representava Deus para o povo mas o sacerdote era aquele que tinha acesso a presença de Deus e ele vivia nesse lugar o desejo de Deus não era que somente uma das tribos fosse uma tribo de sacerdotes ele queria que todos fossem e acho que todo mundo aqui sabe disso uma nação de sacerdotes mas em Êxodo capítulo 20 a Bíblia diz que o povo fica com medo o povo escuta os trovões os relâmpagos e eles começam a se encher de medo Êxodo capítulo 20 versículo 18 ao 20 fala assim vendo o povo os trovões e os relâmpagos do som das trombetas e do monte fumegando todos tremeram assustados ficaram à distância e disseram a Moisés fala tu mesmo conosco e ouviremos mas que Deus não fale conosco para que não morramos Moisés disse ao povo não tenham medo Deus veio para aprová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar vamos lá o povo presencia o povo tem a oportunidade de se tornar então um reino de sacerdotes onde não seria só Moisés que teria acesso à presença mas o povo todo mas o povo recua o povo não desejava aquilo o povo ficou com medo se afastou e em êxodo capítulo 32 esse é o momento onde as tábuas da aliança vem para Moisés tem todo aquele momento Moisés está lá com o Senhor entregando então as alianças as tábuas da aliança e de repente o povo começa a cair em idolatria todo mundo acho que lembra aqui desse texto êxodo capítulo 32 versículo 1 ao 4 no versículo 3 fala assim todos tiraram os seus brincos de ouro levaram a Arão ele os recebeu os fundiu transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria dando-lhe a forma de um bezerro então disseram eis aí os seus deuses ó Israel que tiraram vocês do Egito então Israel cria um ídolo começa a adorar eles começa a adorar esse ídolo um ídolo um falso Deus naquele momento eles caem na idolatria caem no pecado de uma comunhão com esse falso Deus e vamos pensar o povo tinha sido chamado desde Abraão para ser uma nação um povo inteiro de pessoas que amavam amavam a Deus e pudessem se tornar então também uma bênção para todas as nações e dessa nação inclusive viria o Messias essa é a bênção é a promessa lá de Abraão lembrando no Antigo Testamento mas a luta todo o Antigo Testamento é a história de uma luta contra a idolatria Deus tratando o seu povo e as consequências da idolatria vindo sobre o povo que caía neste lugar mas no Antigo Testamento Deus já tinha dito o que aconteceria com os povos que idolatravam lembra comigo todo mundo conhece esse texto Salmo 115 versículo 1 a 8 a partir do versículo 2 fala assim porque perguntam as nações onde está o Deus deles o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada os ídolos deles de prata e ouro são feitas por mãos humanas tem boca mas não podem falar tem olhos mas não podem ver tem ouvidos mas não podem ouvir tem nariz mas não podem sentir cheiro tem mãos mas não podem apalpar tem pés mas não podem andar nem emitem som algum com a sua garganta e daí ele finaliza tornam-se como eles aqueles que o fazem e todos eles que neles confiam o que a idolatria fazia com o povo? se adorar a Deus eles se tornavam então semelhantes a Deus a idolatria o falso Deus eles estavam adorando aquilo e se tornando também a imagem daquilo e a própria idolatria mesmo por não existir Deus não existe são falsos os deuses é o ego alimentando o próprio ego mas é muito interessante a gente pensar que Deus diz ali que ia causar cegueira ia causar surdez eles iam parar de andar como Deus eles iam parar de ver como Deus eles iam parar de falar como Deus eles iam parar de se tornar imagem e semelhança de Deus esse já era toda a visão do antigo testamento antes mesmo do novo no novo testamento quando a gente tem Paulo falando sobre idos em Romanos capítulo 1 a gente tem um texto ele vai tratar a idolatria como várias coisas que não são necessariamente pecado Romanos 1 ele vai falar sobre moralidade sexual quando a gente pega por exemplo Colossenses capítulo 3 ele vai tratar que a idolatria é consumismo é esse lugar de materialismo de comprar 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 o amor ao dinheiro Galatas capítulo 4 ele também vai falar sobre essa idolatria a idolatria faz isso ela muda os nossos anseios ela muda quem nós somos ela muda o propósito das nossas vidas o amar outra coisa além de Deus vai nos transformar ao ponto de João primeiro João capítulo 5 versículo 21 ele faz uma lista de várias coisas e uma das palavras que nós temos a tradução em João capítulo 5 ele fala assim no final fiquem longe dos ídolos mas ele usa uma expressão que é traduzido como luxúria mas a palavra grega é a palavra epitamia essa palavra grega está no livro de Galatas está no livro de Efésios está no livro de 1 Pedro e ela na verdade se a gente pudesse traduzir ela seria muito mais sobre como sobre super desejos desejos que nos consomem a idolatria faz isso para nós você começa a ser consumido por desejos uma pessoa que idolatra o trabalho ela é consumida pelo trabalho uma pessoa que idolatra a pornografia o sexo o Deus desse tempo ele é consumido por aquilo é um desejo incontrolável que é gerado dentro dele porque a idolatria ela causa exatamente isso super desejos que transformam quem nós somos mas se a idolatria causa isso em nós quando nós vamos para um momento de adoração como esse não só os nossos ídolos são expostos como nós como é gerado em nós um desejo maior ainda por quem Cristo é a imagem de Jesus é formada em nós mas não é só a imagem os nossos desejos mudam o nosso anseio pela vida muda todos os outros desejos naturais que nós temos são ajustados o trabalho toma o seu lugar o sexo toma o seu lugar para a glória de Jesus o trabalho para a glória de Jesus até a família que pode se tornar um ídolo também se torna algo para a glória de Cristo Jesus é nesse lugar de adoração que os nossos ídolos não são só expostos mas o nosso coração ele é remodelado novamente nós somos transformados e mudados porque nós temos um Deus que nos visita num tempo como esse ou habita na verdade entre nós e transforma quem nós somos transforma quem nós somos verdadeiramente é na adoração se na falsa adoração nós temos isso na verdadeira adoração os nossos ídolos são expostos são revelados os nossos hábitos perdem força todos os ídolos são transformados e nós então podemos ser formados a imagem de Cristo Jesus quando olhamos para Ele olhamos para Jesus olhamos para Ele meus irmãos eu sei que até estou passando do horário mas eu eu preciso te dizer se eu puder deixar uma única parte importante da minha mensagem que seja essa o nosso chamado a nossa convocação é nos tornar a imagem de Jesus é nos tornar a imagem de Jesus você adolescente você jovem tantos modelos nós temos hoje em dia padrões de beleza padrões de comportamento que nós precisamos nos tornar e não é só para os adolescentes não até para nós adultos o mundo propõe modelos de sucesso de felicidade daquilo que você deve ser de como você deve gerir a sua empresa o seu trabalho todos esses são falsos modelos nós temos um único modelo um único modelo Cristo é o modelo perfeito modelo de pai modelo até de mãe da maneira de nós trabalharmos da maneira de nós tratarmos até as pessoas do nosso trabalho aqueles que são nossos empregados ou o nosso chefe a maneira de nós tratarmos a nossa família Cristo é o nosso modelo nós precisamos olhar para Ele desejar como Ele deseja aquilo que Ele deseja amar como Ele amou servir como Ele serviu viver como Ele viveu mas nós só nos tornamos perdão conseguimos viver todas essas coisas se nós olharmos para Ele e sermos satisfeitos nele sermos satisfeitos plenamente em Cristo Jesus esse é o desafio essa é a nossa missão olharmos para Jesus a Bíblia a Bíblia é a história de Cristo é a história de Deus criação queda redenção de todas as coisas e a volta de Jesus a ceia fala de Jesus nós nos reunimos por causa de Cristo Jesus tudo é sobre Ele isso não é uma pregação de uma hipergraça de uma falsa graça é a verdade quando olhamos para Cristo nós nos quebrantamos nós nos arrependemos dos nossos pecados nós somos mudados e transformados quando olhamos para os olhos graciosos de Cristo Jesus Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser vamos olhar para Jesus eu queria convocar você agora para nós finalizarmos agora eu queria convidar você a ficar de pé nós vamos olhar para Jesus nesse momento vamos olhar para Jesus talvez você tenha olhado demais para o seu trabalho e o seu trabalho tem se tornado um ídolo na sua vida talvez você tenha olhado demais para a sua família a sua família tem se tornado um ídolo na sua vida talvez os seus sonhos tem ido para um lugar que não é o lugar que Deus tem Jesus está aqui nessa noite e Ele deseja mudar mudar os nossos corações e a nossa perspectiva vamos olhar para Jesus quero convidar você a cantar uma canção nós vamos orar e nós vamos finalizar feche seus olhos nesse momento o Espírito Santo está aqui soprando sobre nós soprando sobre os nossos corações em nome de Jesus Cristo rei de toda terra vestido está glória rendemos tudo tudo a Cristo os céus é o mais santo da terra ao desejado rendemos tudo a Cristo declaro isso eu sou rei de toda terra vestido está de glória rendemos tudo a Cristo céu na terra na terra ele é na terra ao desejado rendemos tudo a Cristo declaro isso mais uma vez rei 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 de toda terra lá vestido está de glória rendemos tudo a Cristo a Cristo dos céus é o mais santo na terra ao desejado Incomparável Rendemos tudo a Cristo Seu perfume está aqui Seu perfume Tão doce e suave Pragança Que enche este lugar O rei de toda a terra está aqui Seu perfume Seu perfume Tão doce e suave Pragança Que enche este lugar O rei de toda a terra está aqui Cristo Do céu é o mais santo Do céu é o mais santo Rendemos tudo a Cristo Amém Jesus É o mais santo e suave Tudo como perda Tudo como perda Nada tem valor Comparado a grandeza Do conhecimento De Cristo Jesus Ele é Ele é o autor de todas as coisas Tudo converte no céu Tudo converte nele e para ele Eu oro agora pai Vem sobre nós Cura os nossos corações Pra aqueles que tem Inlutado com tantos Que tem lutado com tantas Tantas talvez Coisas e desejos Pai que o Senhor Passe satisfazer os desejos Dos nossos corações Também Encontra cada um aqui Eu oro e te peço Em nome de Jesus Amém Amém Dê uma salva de palmas Ao Senhor Aleluia 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 E aí